É, meu amiguinho, tá em crise, irmão, tá em crise, chama o freguês, cara, tá em crise, não ganha, ah, não ganhou do Atlético Mineiro, não ganhou do Grêmio, empatou com o Bragantino, tá em crise, tá um tempinho sem vencer, chama o freguês, chama o Fluminense, é, final de jogo, Vasco da Gama 2, Vascão 2, Fluminense, ó, Fluminense nada, Fluminense 0, cara, o Vasco tava precisando dessa vitóriazinha, né, cara, pô, irmão, tempinho sem ganhar no Brasileirão, né, tudo bem, tudo bem, o Vasco fez jogos difíceis, dois jogos fora de casa contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio, né, times que precisavam da vitória, Atlético Mineiro, pô, Bernard, Hulk, Paulinho, pô, Timarço, Scarpa, Timarço dos caras, jogo difícil, Vasco perdeu, depois contra o Grêmio, naquela lama em Chapecó, de novo, Vasco perdeu 1x0, aí contra o Bragantino, Vasco ganhando finalzinho, irmão, depois de ter feito um excelente segundo tempo, empate do Bragantino, hoje precisava vencer, hoje venceu, irmão, crise, esquece, esquece, malu, tem crise não, tá, quando o Coutinho machucou, a gente falava, ih, cara, tomara que não venha nuvem negra no Vasco, né, tem jogo da Copa do Brasil, jogo da Copa do Brasil, 1x0, classificamos, hoje precisava voltar a vencer no Brasileirão, crel, crel pra cima do Fluminense, crel pra cima do Freguês, Vasco da Gama, 2x0, treinador Rafael Paiva, ó, foi bem, a gente tem que falar, né, a gente tem que falar, ó, o treinador foi bem na escalação, tá, ele voltou com aquela escalação, é, não escalou 3 volantes não, tá, igual parecia que ele iria escalar, igual foi nos últimos 2 jogos, contra o Bragantino, e contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, ele colocou 3 volantes, tinha tirado o David do time, e aí a semana inteira o bigode chato, né, irmão, o bigode falando, tem que voltar o David, o Vasco joga melhor nesse esquema, 4, 4, 2, 3, 1, volta o David, e aí a galera falava, pô, o bigode tá maluco, o David não joga nada, irmão, é o que tem pra hoje de atacante pelo lado, cara, é Adson numa ponta, David na outra, e a Rafael Paiva voltou com esse esquema tático, foi muito feliz na escalação hoje, tá, foi com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Michael e Léo na zaga, o Piton hoje tava poupado, então veio o Vitor Luiz na lateral esquerda, no meio, os dois volantes que estão bem, né, o Hugo Moura e Matheus Carvalho, Payet armando, e aí uma novidade, tá, o David não tava fixo do lado esquerdo, e o Adson não tava fixo do lado direito, eles, irmão, flutuavam o campo todo, tá, lembra que eu falei pra vocês que no último jogo, o Payet tava flutuando no meio de campo, o Adson também vinha no meio de campo, ia pro ataque, caía pela direita, caía pela esquerda, hoje o Paiva colocou o Adson e o David fazendo essa flutuação, então o David caiu pela esquerda, o David caiu pela direita, o David veio no meio tabelar com o Adson e com o Payet, tá, gostei muito da movimentação do David hoje, gostei muito do futebol do David, tá, o Vasco foi bem nessa triangulação do ataque, Payet, David e Adson, gostei, cara, gostei da movimentação do ataque do Vasco, o Vasco começou com a posse de bola, tocando bola e tal, tentando jogadas contra o Fluminense, Fluminense, cara, veio com uma novidade muito importante, Thiago Silva não jogou, né, Thiago Silva tava com quatro jogos, Fluminense ganhou os quatro jogos de 1x0, não tomou gol, hoje Thiago Silva não jogou, tomou dois gols, foi bom demais, né, foi bom demais pro Vasco o Thiago Silva não estar em campo, tá, mas o Fluminense também não é só Thiago Silva, o Fluminense tem alguns bons jogadores, né, e no começo dava muito trabalho com áreas pelo lado direito e o Keno pelo lado esquerdo, né, jogadores de muita velocidade, eu tava preocupado, cara, tava preocupado, não pelos nossos laterais, porque o Vitor Luiz ele defende bem e o Paulo Henrique também, mas preocupado com a zaga, o Michael é lento, tá, e o Léo, meu amigo, pô, o Léo, o Léo é difícil, né, cara, ainda bem que hoje eu pouco ouvi falar o nome do Léo, sabe quando que eu ouvi falar o nome do Léo? No primeiro gol do Vasco, maluco, Paê cruzou uma falta, né, Paê cruzou, a bola bateu na mão do Léo, no braço do Léo, cara, quase que ele tira o gol do Verrete, maluco, pô, Léo, vai se benzer, irmão, vai se benzer, cara, pô, quando toma gol em cima do Léo, hoje o Vasco faz gol, quase que o gol é anulado, o VAR chamou, e aí ainda bem que o Daronco deu, né, mas a bola bateu no braço do Léo, e aí, irmão, é aquele negócio da arbitragem, ó, critério, esquece, não tem critério, né, a arbitragem não tem critério, irmão, a bola bate no braço do Léo, o VAR chama, o árbitro não marca, aí depende da camisa, né, fiquei pensando, será que se fosse contra o Flamengo, como que seria? Provavelmente seria anulado, se fosse a favor do Flamengo, provavelmente seria dado o gol também, é difícil a arbitragem, né, é difícil a arbitragem, o VAR, o Verrete, ó, não quer saber, bola sobrou pra ele, varada pra dentro do gol, 1x0, Vasco, mais um gol do Verrete, do Pirata Verrete, pra cima do Fluminense, o Vasco foi pro intervalo ganhando, 1x0, belezinha, e aí veio o segundo tempo, segundo tempo, e, bom, Fluminense em cima, cara, martelando, martelando, eu falei, ah, o Vasco tá inventando moda, de acabar tomando o gol de empate do Fluminense, Fluminense martelando, Fluminense em cima, né, e aí o Michael sentiu, o zagueiro, eu falei, nossa senhora, e agora, né, cara, vai ficar com o Léo, e aí entrou o João Vitor, que não jogava, ó, fazia tempo, fiquei preocupado demais, cara, fiquei muito preocupado, tá, mas aí preocupado nada, irmão, eu falo pra vocês que o João Vitor é o melhor zagueiro que tem no Vasco, nesse elenco do Vasco, cara, sabe como que foi o segundo gol? Fluminense pressionando, tá, sabe como que foi o segundo gol? O goleiro Fábio defendeu a bola, o goleiro do Fluminense defendeu a bola, ele foi jogar rápido, o João Vitor veio igual uma bala lá de trás, o cara voltando hoje, tá, o cara voltando hoje, irmão, ele veio igual uma bala lá de trás, roubou a bola, tá, colocou pro Verrete, o Verrete finalizou o Fábio, o goleiro do Fluminense, fez um defesaço, aço, 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 mas aí a bola sobrou pro lateral esquerdo Vitor Luiz, e postou nela, 2x0 o Vasco, quando o Fluminense era melhor no segundo tempo, o Vasco fez o gol, o Fluminense deu aquela, né, aí murchou, né, deu aquela murchada na bola, pá, ficou murchinho, aí o Vasco começou a olé, a tocar bola, o Vasco hoje, cara, nem precisou jogar tanto pra ganhar do Fluminense, tá, mas jogou bem, jogou bem, quando o Vasco fez 2x0, tocou bola, pá, aí o técnico começou a substituir, né, tirou o Verrete, o Verrete, cara, tô preocupado, irmão, tô preocupado, o Piton fica de fora pelo segundo jogo seguido do Brasileirão, foi poupado contra o Bragantino, tá, pediu pra sair no meio da semana contra o Atlético Goianiense, e hoje foi poupado de novo, tá com dor muscular, tá, tá com dor, tá, é, o pessoal falando, ah, tá com dor no pé, é, ô irmão, me preocupo, tá, e a questão do Verrete, o Verrete várias vezes durante a partida colocou a mão na coxa, cara, se o Verrete não jogar a preocupação é lá no alto, irmão, e aí 2x0, pá, treinador, tirou o Verrete, colocou o Rayan, tirou o Payet, colocou o Emerson Rodrigues, tirou o Vitor Luiz, colocou o lateral esquerdo Leandrinho da base, e aí com essas trocas o Vasco deu uma caída, mas nem tanto, tá, Fluminense mortinho dentro de campo, não conseguiu reagir, Vasco tocando muito bola, conseguiu ficar com a bola, tocar a bola, né, ganhar tempo, a torcida gritando olé, eu nem gosto, irmão, quando começa a olé, olé, eu falo, vamos, menos gente, menos, a gente não tem essa, o time do Vasco não é técnico assim pra ficar nessa de olé, né, irmão, eu fico nervoso, mas enfim, 2x0 já na frente, tal, pá, né, e aí aquele olézinho, olé pra cá, olé pra lá, o Rayan, cara, Rayan, irmão, muita gente critica o garoto, garoto de 16, 17 anos, né, cria da base, promessa da base, e às vezes eu sinto muita preguiça no Rayan, né, mas no segundo tempo teve um lance, cara, que ele botou na frente, velocidade, tocou pro Paulo Henrique, Paulo Henrique guarda, acabar com o jogo 3x0, ó, Paulo Henrique vai, chuta errada, ah, Paulo Henrique, ah, Paulo Henrique, no finalzinho ainda entrou o Souza, né, o Souza no lugar do Hugo Moura, e foi isso, irmão, foi isso, ó, Vascão da Gama 2, Fluminense 0, o Vasco volta a vencer, o Vasco agora é décimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, tá, a gente passa o Bragantino, que empatou com o Corinthians, passa, porque a gente nos critérios de desempate, a gente fica à frente, o mesmo número de pontos, aliás, falar do empate, né, do Corinthians com o Bragantino, sabe quem fez o gol do Corinthians? Tales Magno, é, irmão, o cara voltou pro Brasil, veio pro Corinthians, e guardou aí, já na estreia, né, já guardou o primeiro gol com a camisa do Corinthians, pra cima do Bragantino, foi bom pro Vasco, que passa o Bragantino na classificação, agora Vascão é décimo lugar no Campeonato Brasileiro, irmão, queria que você comentasse as suas impressões de Vasco 2, Fluminense, ó, Fluminense nada, Fluminense 0, concorda com o bigode, discorda, ó, a sua análise dessa vitória do Vascão no Campeonato Brasileiro, comenta aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV, pra dar aquela moral, pro bigode eu tô indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas né Scripture né Bak